Me gerou uma preocupação muito grande, eu externei isso publicamente hoje, uma possibilidade do Tribunal de Contas da União, numa representação que é feita ao Tribunal de Contas da União, interpretar a lei das agências reguladoras, editada em 2019, para vedar a ocupação nas respectivas diretorias gerais e presidências de agências, membros que já tenham sido da diretoria daquela mesma agência. Isso gera alguma estranheza e alguma perplexidade, porque não é essa a inteligência da lei. A lei, inclusive, estabelece muito claramente a figura jurídica da direção geral e das diretorias de uma agência. E mais do que isso, em termos práticos, a se vingar uma tese dessa natureza significa dizer que o diretor-presidente de uma agência ou um diretor-geral de uma agência só pode ser alguém que não tenha experiência alguma na agência, alguém que não tenha sido diretor daquela mesma agência. Para se ter uma ideia, uma decisão nesse sentido, significaria a interrupção desde já da presidência da diretoria-geral da ANEEL, da ANS e da ANATEL. Ou seja, figuras que foram aqui sabatinadas, escolhidas para cumprir o mandato, teriam interrupção porque foram diretores antes, o que me parece que não é minimamente razoável. Obrigado.